Aú, pessoal, tô de volta hoje trazendo mais um lançamento aí, ó, por trás das câmeras do nosso amigo JC, lá da Mansão Maromba. Acompanhe as novidades, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal quem não é inscrito, já deixa o comentário e ative o sininho que logo mais estaremos mostrando tudo. Vamos lá, parando aqui e voltando já de lá. Ó, já tão me gritando, vamos lá. Aô, tamo de volta, tá aí o Michael. É, Camilha, mais uma gravação, beleza? Mais uma gravação, acabando de chegar. Que quebrada é essa aqui, modelo? Venha, vem, tá o modelo aí, ó, antes de se internar. Ah, você quer cair aqui? Direito de quê, rapaz? Vamos lá, então, deixa o like aí. Bora, deixa... Não aqui embaixo, não vai começar a... Vamos passar por aqui. Vamos ver aqui. Opa! Aqui, meio... Rambam! Rambam! Vamos falar com ele. Vamos lá, vamos lá, andando e vamos acabar, certo? E lá, nós faz roupa separada, só lá. Vamos virar essa marca, tá bom? Você fez as roupas só? Então é isso, nós vamos fazer dois takes. Aí, uma, você vai correr pra frente, a outra, e agora vai passar. Já tá, você aí, ó. O mais esperado! O mais esperado aí. O mais pedido! O mais pedido por todos. Vai sair, vai sair só aguarda. Só aguarda. Vamos botar por trás das câmaras aí, mostrando tudo certo e já tá cedo. A quebrada aí. Aqui na penha. Vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer essa caminhada aí, né, Lucas? Lucas aí, ó. Olha nós, olha nós, olha nós. Olha ele de volta aí, daquele... Mais música! Mais uma, é, nós corre atrás dela. Vamos lá, peraí, peraí, Luquinha. Caminhada, vamos parar por aqui. Aqui, chegando aqui, mostrando aí o cenário da gravação do JC. Subidinha da favela. Subidinha, meu Deus, ó. Vamos lá, rapaziada. Vamos daí. É nóis. Vamos lá, vamos pô. Vamos pra gravação. É, deu uma falhada. Hein, Lucas? Deu uma falhada, mas vai voltar, certo? Acontece. Uma vez, retificando. Já vai deixando seu like. Vai começar agora. Vamos aparecer no clipe aí, entendeu? Rapaziada aqui também, aguardando a melhor hora. Entendeu? Vai, vambora. Terminando. Tamo aqui descendo a favela. Mostrando um pouco aí da quebrada. O morrão. Acho que eu lembro dessa quebrada. Isso. Aí. Solzão rachando. Entendeu, Vici? Nós já apareciamos com você ali. Aqui dá pra fazer você sozinho, entendeu? Ou no máximo tá você aí, né? Vira outra vida de baixo, galera. Ou no máximo você... Você é o modelo. É, não. Um de cada lado e ele e um daí. É, merda ali de rua, lá. Ó, ó. Ó, ó. Quebrada. Eu gravo. É, eu gravo. Tá aí, menos, vai aí. Tô fechadão com os loucos, mas com os loucos conscientes, então. Pega a visão, nós não agimos com a emoção. E o nosso bonde tá contando todo dia um milhão. Essa aqui é a situação, situação. O nosso bonde é o cinturão. E minha coroa que me ajudou. Hoje tem uma nave que eu dei com muito amor. E eu falei pra ela já que eu não vou mais roubar. Mãe, não vou mais dar pra ficar. E eu falei pra ela, mãe, vou tá fazendo assim. Escreveu uma letra nos coitou lá com MC. Mamãe, eu não vou mais roubar. Mãe, não vou mais dar pra ficar. E eu falei pra ela, mãe, vou tá fazendo assim. Descreveu uma letra nos coitourá com MC. Vai, MC. Tapa na frente da câmera, sim, ó. Não fica subindo tanto nesse negócio Atrás do cano, isso Ó o meu coração Eu nem quero de moda Vem na tatuagem que você tem no pescoço Cabelo cacheado, deixou o moleque louco São caras por tudo que tenho Todo corre por tudo que sonho Já sonhei com você e isso que tá no nosso Mas tem um pouco de vergonha Mas eu consegui falar Vem na sua tatuagem É, vamos pegar o melhor take Vem na sua tatuagem Não tem um pack na verana vai chegar PJL, não tem money pra gastar RF3 Pega lá visão Pode andar pro lado Vai andando aqui Vai Vai arrastar nós É, quase arrasta o bagulho Finalizar né Dá uma plaza de margem aí Pra mim foi mais ou menos né Com um baixa de dois Que vai poder pulo Baixa de dois Pra poder filmar já Vem pra ela mostrar lá Vai mandar pra mim Vai mandar pra mim A minha princesa Pode se preparar Você vai no choco Nas cervejinhas Um dia a valer ação Vamos aqui Vamos aqui Vamos lá Vamos buscar no meu coração Não tá falando nada Vai ser que tá no meu coração Vai ser que você tem no pescoço Cabelo magiado Desse ouro É que choro Vai ser que tudo que tem Todo corre por tudo que sonho Já sonhei com você e isso Hoje que é um dia antes Né Vai ter saído A mania de rua dele nova Né Hoje Né Vai sair hoje Vai sair lá Olha o atriz Olha o atriz aí Gente, deve ser atriz Vai sair com a mania de rua Então vai gravar Amanhã O que você acha Amanhã Deixa a galera mais de cima Vai soltar o vídeo E olha Tem que ficar na internet Pra o pessoal Que não tiver Apenas esse vídeo Amanhã Vai lançar Hoje que hora Hoje que hora O que tá pra evitar Hoje Tá Com a sete Oito horas Tá suave Nossa sete Oito horas Tá de acordo Tá de acordo Também Qual o senhor Nome Aí Vai 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 Trabalhar Hoje Vai Estudar O vídeo E aí Lucas Salve Família E aí Tamo Chegando Aonde Aqui Vamos chegando Aonde Aonde Lucas A tal da Mansão Marom É Na loja dos Pipa Onde vai ter Aqui um medley Enquanto isso Nós vamos dar uma olhada Na paisagem Ver se é isso mesmo É isso mesmo Ó Da sete Mil Grau É Tá nóis aqui Na Lajeado Da Mansão Maromba Dá uma olhada ali pra baixo Mostrar aqui pra vocês a ponte lá É Vamos lá Vamos ali Vamos ali Tá Aqui Aqui Tá 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 É Você entendeu Não sei o quê Tão um beijão Ouviria as minhas cordas E uma minha Foça Em jovem Só tô batando Que roupão Da mora Já minha Vida Tô querendo Saber Tô no conforto De um novo Coroa O escândalo tá bolado, então só de aprender Que a minha lista de contatos dita foda Quem antes não me quis, hoje eu não vou querer E ainda me lembro das antigas que foi foda Já teve uns dias que eu não tinha o que comer Um dão de rufa, ficou tudo diferente Lancei uma naveira quente, a tal daí pouco branca Daqui pra frente vai ser tudo diferente Só fuma um canto, um Fernando de Noronha Eu sempre quis ter uma naquipotente Minha mãe sempre dizia, meu filho vai trabalhar Dava risada e fazia uns conscientes Já sabia de um dia que a da estrela ia brigar De um tipo louco, louco, mas consciente Como dava muita gente, vários desacreditou Demorou uns dias, sou da periferia Não foi da noite que o dia, mas um dão girou Na minha lista de contatos dita foda Quem antes não me quis, hoje eu não vou querer Olha, Pedro! Lembra da cara de trã? Que você não dava bola Hoje o jogo virou Deus abençoou Os meus santos realizou Os meus santos realizou Lancei uma naveira quente, a menina se apegou Lancei uma naveira quente, a menina se apegou E pra mim não me descer, a menina se apegou Eu não me descero Eu não me descero Eu não me descero Eu não me descero Essa menina se apegou Essa menina se apegou Ela mexe com a minha vida Eu tô chapada no gelo de coco Ela tá com essa amiga Pensei uma próxima dela Ela tá bala Que eu vou ter que ficar com canela É agora que eu quero acertar É agora que eu quero acertar Vai, vai, pra você Pra você ser passado E se não me descero Eu não me descero Eu não me descero Eu não te 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 descero Porque ela tentou me controlar Aqui o meu instaste O meu celular Neuroticamente ela está Não entendo sua língua, então para de falar Você forçou desconfiança Acabou com o amor, jogou fora a aliança Eu vou te deixar ir pro bailão Balançando a garrafa e as bundas estão Eu vou te deixar ir pro bailão Balançando a garrafa e vai porque Iva de agência da tarde E eu saio com a bichuda mesmo, cara Sou o melhor, sua dona serve, sou eu, eu te quero avistar Sempre agradeço a minha coroa e vencer eu por abençoar Sempre na minha risada, já no trapo, sabe aonde ia chegar Se hoje em dia nós estamos no potelo, ir na bala e vai comprar Se hoje em dia peixe o catatelo, ir na bala e vai comprar Iva de agência da tarde E eu saio com a bichuda doce Não terá ludibria nessa mente, com os profetas que não vai Vem que a verdade aqui pra nós E a mentira nós já sabe Um ano se dá quebrar de toro e fazendo show Embora a cidade Hoje eles querem sair na foto Mas antigamente não dava um like É, rapaziada Agradecendo a Deus E assim Mais um Mais um show Mais um show Mais um clipe Aí, ó JC E assim Eu agradeço E finalizo com FU FU